Sejam muito bem-vindos, mais Geek começando, e hoje no clima de nostalgia, porque a gente vai bater um papo sobre um dos desenhos mais amados pelos brasileiros, pelo menos pra quem assistia a desenho nos anos 90, eu tô falando de X-Men, a série animada. Ó, mesmo agora, tá em tempo ainda de assistir, a série completa agora no mês de outubro, 30 anos de existência, a gente tem aí uma série que influenciou uma quantidade absurda de pessoas aí pros quadrinhos, conhecer esses mutantes, esses personagens tão queridos da galera que já lia, né, antigamente. 30 anos, cara, tô ficando velho. Ah, é mesmo? Agora que a gente se ligou, né? Tô ficando velho, o tempo tá passando, e não podemos perder tempo, certo, meus queridos? Eu acho que sim. Não podemos. Não podemos? Então você em casa também não pode perder tempo, acessa agora geekreer.com.br, nosso site de conteúdo, lá tem matéria sobre X-Men, tem matéria sobre outros mutantes, outros super-heróis, e tenho certeza que você vai curtir bastante. Tem matéria sobre Dragon Ball? Assim como... eu ia falar disso. Ah, que bom, então tudo bem, eu ia perguntar. Que daqui a pouco tem Dragon Ball Super. Pô, você tem que assistir Dragon Ball, mano, Dragon Ball é o que liga aqui nesse programa. Mas ó, vamos lá. X-Men, vale lembrar a gente falar que X-Men e Homem-Aranha eram personagens extremamente amados pelo público nos quadrinhos já, né? Sim, famosíssimos. Exatamente, e hoje a gente só fala de Vingadores, Homem de Ferro e tudo mais, mas nos anos 90, o que pegava era X-Men e o Homem-Aranha, pelo menos na Casa das Ideias lá na Marvel Comics, e aí, esse desenho, muitos fãs consideram como a melhor adaptação dos quadrinhos em outra mídia, dos X-Men pelo menos, né? Então ele adaptava muito bem alguns arcos dos X-Men ali. Foi longe, né? Adaptou muita coisa. Tipo, muita história que você... Nossa, não acredito que eu tô vendo isso na TV. Da forma deles, óbvio, mas pô, não acredito que isso tá passando aqui agora. Homem-Aranha é idem, mas os X-Men eu achava mais legal, porque ele era mais contido nele e fazia mais próximo do quadrinho, aquelas sagas que eram mais épicas e eles davam uma enxutada, assim, diminuía um pouquinho a quantidade de tains, de amarrações que eles precisavam fazer com o Universo Marvel, mas eles entregavam um negócio absurdo. E é legal lembrar que esse desenho, quando passou aqui no Brasil, passou numa época de seca na TV aberta. Foi em 94 que ele passou aqui. A gente não tinha nada. Ele foi exibido um milhão de vezes, com dezenas, centenas, sei lá quantas vezes de reprise e a gente assistia sempre os mesmos episódios. Era incrível quando voltava o primeiro episódio, a Noite das Sentinelas. E a gente via, e via, e via como se fossem melhor. Que era muito legal. Era muito legal. As primeiras dez vezes foi muito legal, depois começou, eu já sabia todas as falas de core, mas foi o que salvou a gente numa época meio nebulosa ainda. Apesar de chegar no Brasil, no Instinto TV Colosso, que passava na outra emissora lá, só em 94, o X-Men ele estreou em 92, dia 31 de outubro de 92, lá nos Estados Unidos, e aí ele enfiou aí até 97, com 76 capítulos. Por isso que a gente vai ter uma série chamada X-Men 97. Cinco temporadas, né? Sim, exatamente, com 76 capítulos. Estão refazendo, não, voltaram na série e vão terminar... Continuando. É, vão continuar. Vai lembrar que essa série dos X-Men, ela foi reprisada aqui no Brasil de 94 até 2009. Oi? Eu falei. Eu falei. Eu falei. Como 2009? Eu brinquei, cara. Sim. Onde passava em 2009? Passava a TV Globinha, essas coisas, tudo. Você passou em canal... Você tinha um horário. É. Exatamente. Você tinha a Jet, você tinha um monte de coisa, cara. A gente teve bons substitutos dos X-Men, dessa série original dos X-Men, inclusive outras séries de X-Men que fizeram um pouco de sucesso. Sim, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas já que a gente falou em adaptação de quadrinhos, é legal a gente falar que sagas geralmente eles adaptam, né? É bacana a gente lembrar que nessa série de 92, eles pegam um arco muito famoso ali dos quadrinhos do começo dos anos 90, que foi quando o Jim Lee assumiu os desenhos, e era um desenhista muito famoso já, e aí ele assumiu os X-Men, foi com os X-Men que ele fez o nome, a carreira dele, e aí você tinha o lendário Chris Claremont, que já escrevia X-Men desde os anos 80, final dos anos 70, anos 80 ali, e aí você tinha a dobradinha lá, Lee Claremont. Uma das fases mais aclamadas do X-Men até hoje, né? Aquela edição clássica de três edições, né, que veio com a capa desenhada que montava uma arte única. Sim, e qual que era a pegada dessa fase do Jim Lee? É que eles dividiram o X-Men em duas equipes, o Xavier volta lá do espaço, e aí eles dividem em duas equipes lá, a equipe azul e a equipe dourada. Só que como o desenho eles não podiam se dar o luxo de ter duas revistas separadas com as duas equipes, eles pegaram e fizeram mais ou menos uma adaptação da equipe azul, né, que era composta pelo Ciclope, a Tempestade, a Vampira, o Gambit, o Fera, o... Wolverine. Oi? Não, e o Wolverine, que era o preferido da galera, claro, né? Ah, sempre, né? Os brasileiros amam o Wolverine. Os 90, Wolverine. Sim. E aí a gente tinha a Jean Grey também. A Jean Grey. E a Jubileu, que era uma mutante nova que tava entrando, tinha acabado de começar a usar os poderes, e aí a gente é como se fosse a Jubileu no desenho, porque é ela que faz as perguntas que a gente quer fazer ali, né? Ela tá conhecendo esse mundo dos X-Men, então o primeiro capítulo é pra conhecer a Jubileu, já com essa equipe dos X-Men montada, e é claro, com o Professor Xavier lá na mansão lá. É, o Morpho, é que o Morpho... É, né? É o Morpho. Ele morre no primeiro capítulo, né? Nossa, spoiler. Ah, mas aí você falar do Morpho, a gente tem a aparição do Anjo também depois, né? É, não, você tem... Isso é uma coisa legal, porque uma das coisas mais bacanas do X-Men é que eles adaptam vários arcos, como a gente falou aqui. Então, você tem desde da Noite das Sentinelas, que é o arco das sentinelas do Bolivar Tresk, você tem o arco do Apocalipse com o Anjo, o Arcanjo e tudo mais, você tem o arco do Dias de Futuro Esquecido... Eu tô louco, ou teve um episódio baseado na Era do Apocalipse também? Não, não teve. Não teve, não teve. Só que você tem alguns mutantes que apareceram na Era de Apocalipse aparecendo ali, mas você não tem a Era de Apocalipse. Não aparecia aquele Wolverine de uma mão só? Não, não apareceu. Você teve, sei lá, o Êxodos aparecendo assim... O Êxodo, sim. Filho do Xavier também. Então, você tem... a Era de Apocalipse, ela é toda baseada num arco que é em cima do Legião, que é o filho do Xavier. Exato. Que ele usa uma das personalidades dele pra voltar pro passado e matar o Magneto pra que não role toda essa treta. O que que acontece? Em vez de matar o Magneto, ele mata o Xavier. Ah, que bom. E aí gera a Era de Apocalipse. Basicamente é isso. Não sabe nem distinguir. É. Não, é... Assim, é fácil. Vou te ensinar. Não tem cabelo. É. Não, mas foi um acidente. Não foi porque ele matou o Xavier assim. Eu sei. E aí você, é claro, você tem a saga da Fênix sendo adaptada. Que é muito legal. É muito boa. Fênix, Fênix Negra, Clube do Inferno. Tem invasão do... Da... Ninhada. Ninhada, eu ia falar como é. Você tem... Ninhada, que é muito da hora. Você tem. Esse quadrinho é muito bom também. E uma das coisas bacanas de estudo é que você tem todas essas sagas e no meio dessas sagas você tem participações especiais. São mutantes que já foram X-Men ou são muito importantes nas revistas do X-Men, só que não fazem parte da equipe principal no desenho. Então você tem um capítulo que é com o Juggernaut, que é o fanático, e aí aparece o Colossus. Você tem o anjo aparecendo, virando arcanjo, né? O próprio Motequeiro Fantasma tem um capítulo que aparece que é no passado do Gambit lá, mostrando lá ele em New Orleans, né? New Orleans. E ali com a bela dona, que era a esposa dele. Então você tem... Tem um arco da vampira, né? Tem um arco da vampira, da Mystica e tudo mais. Quando eu conheci o arco da vampira eu fui para o desenho. Tem como Miss Marvel, né? Miss Marvel, a vampira é Miss Marvel, o Noturno aparece, Cable, Bishop, você tem assim, muita gente aparecendo. Um episódio duplo com o Homem-Aranha que é muito bom, cara. É, mas esse é um desenho do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha. É, não é dos X-Men. Mas é os mesmos do X-Men que estão lá, né? É, são os mesmos, mas é no Homem-Aranha. Mas assim, e é legal porque um negócio que já estão falando no começo do bloco, assim, que era mais contido. Não é porque os X-Men não precisam de outras coisas. Porque o universo X-Men tem tantos vilões e é tão rico, tem tanta coisa ali que os caras não precisam sair para fora, cara. É, eles precisam alienar o público também com tanta coisa, tipo, puxar tanta referência de muitos lugares. Pode puxar só os X-Men e pode centralizar neles e deixar ali pequenininho para a pessoa depois, na curiosidade dela, ir atrás. E aí o êxito do quadrinho, que é legal. É, então, exatamente. E aí é legal porque ele deixou vários legados, né? Como o Jefferson também falou na abertura, ele foi a porta de entrada para muitos leitores de quadrinhos, né? Então a galera que assistiu o desenho foi atrás dos quadrinhos para ler o X-Men. Acho que com o Homem-Aranha aconteceu a mesma coisa, né? Também. O primeiro GB dos X-Men que eu li foi Wolverine, mas sim, fui atrás por causa do desenho. E aí também gerou outras continuações, né? Ele deixou os X-Men ainda mais populares do que eles eram e aí geraram outros desenhos, continuações como o X-Men Evolution. Que eu gosto bastante. Que leva os X-Men para o colegial, né? Você tem alguns X-Mens. Ele cria ali o contexto, dá um tom mais malhação para a galera. Mais malhação, mas é legal. Era a época, né? Era a época. Ele é bacana. E aí você teve também o Wolverine e os X-Men. E os X-Men. Esse que eu gostava muito. Porque, assim, você teve o filme e o filme, pá! Aquele filme X-Men, o filme em 2000, ele bombou. E aí o Wolverine, por causa do Hug Jackman e tudo mais, a popularidade dele assim já era absurda. Foi o personagem mais bem caracterizado do filme todo. É, mas assim, foi para a estratosfera, cara. Tipo, né? O Wolverine. E aí você tinha o Wolverine aparecendo em capa de tudo que era revista da Marvel. Tinha um meme da antiga revista Wizard. É. Se você quisesse vender revista, era só colocar o Wolverine na capa. Teve uma época que o Wolverine na lista inteira de quadrinhos da Marvel, ele estava em 11 capas. De 20, sei lá. Sabe? Tipo, cara, ele aparece em muita capa. E aí você teve um desenho chamado Wolverine e os X-Men, cara. Sim! Tipo, que ele vira o líder da equipe e, cara... Pior que depois ele ganhou uma revista chamada Wolverine e os X-Men, onde ele vira diretor do colégio, ele reconstrói a mansão, porque a mansão no quadrinho já foi destruída, sei lá, umas 50 vezes já. Uma vez por semana eles destruem. É, ele reconstrói e aí ele vira o diretor do colégio, chama uns amigos lá para lecionar. Aí você tem a Rachel Summers, que é a filha do Ciclope, a própria Jubileu. Você tem um pessoal lá que vai lecionar lá e, cara, é engraçadíssimo ele lidando com a criançada lá. Mas é bom saber que esse X-Men vai voltar, né? O pessoal de casa talvez não saiba. Foi anunciada uma nova série chamada X-Men 97, que vai ser uma continuação direta desse X-Men aí. Então ele vai continuar exatamente de onde parou com o Xavier indo embora para o espaço, ele estava doente, né? Então você tem a Lilandra. A Lilandra, né? Exatamente. Você tem a Lilandra que é o grande amor de Xavier nos quadrinhos, levando ela para o Império e você tem o Magneto assumindo a liderança dos X-Men, como foi nos quadrinhos também nessa fase. O Magneto ele vira o líder dos X-Men, começa a... O Magneto mais centrado, né? Ah, ele meio bota a mão na consciência e fala, meu, eu quase matei meu amigo nessa treta. Aí ele acaba assumindo a tutela dos X-Men e cria lá, dos novos mutantes também, na verdade, Porque aí os novos mutantes também ficam lá, que eles não aparecem muito no X-Men de 92, esse aí. Mas no X-Men Evolution você tinha uma grande participação dos novos mutantes ali. Então eu espero que ele coloque os novos mutantes nos X-Men novos. O elenco principal vai voltar todo, então você vai ver Wolverine, Tempestade, Fera, Gambit, toda essa galera de volta aí. E já mostraram o traço, ficou bem bonitão assim, tá um pouco diferente. Hoje dá para assistir pelo Disney Plus, tudo, praticamente. Tem, tem tudo. Você consegue assistir ele no Disney Plus inteirinho. Ótimo. É uma pena que a gente não vai ter o Isaac Bardavi doblando o Wolverine, né? Uma pena, né? Uma pena. Saudoso Isaac Bardavi. Ó, mas não fica triste não, porque agora chegou a hora dele. Dragon Ball Super e daqui a pouco a gente volta com muito mais geek pra vocês. Tchau. 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 Obrigado.